Pensa num susto! O motorista levou no fim da tarde de ontem na linha Taraíra, interior de Barra Bonita. Segundo o motorista, ele tava dirigindo uma caminhonete. Chegou numa região alagada. A estrada tava alagada. Pensou ele, eu tô de caminhonete, é um veículo alto, dificilmente entra água que faz o veículo apagar, eu vou tentar passar por aqui. E começou a passar devagarinho. Só que não contava ele que no momento que o peso da caminhonete pegasse num determinado trecho da estrada, devido ao acúmulo da água, a estrada desmoronasse. A estrada desmoronou, a caminhonete foi parar pra dentro do leito do rio, o motorista, por sorte, conseguiu escapar a tempo, não se machucou e não correu o risco de morrer afogado. Mas assistiu. A caminhonete sendo levada pela água e tombando e virando a mais de 400 metros de distância. E só foi parar ali, ó, quando enroscou em algumas árvores. Bom, o veículo pra ser tirado daí, só depois que a correnteza do rio diminuir. Eu quero ver quantas bijujinhas ele vai gastar pra botar essa caminhonete rodada de novo. Aquela dica, aonde está alagado não passa. Não passa, é dica do bombeiro. Você não sabe se a estrada tá ali. Você não tá enxergando. Você não sabe se a estrada vai suportar o peso do veículo. E foi o que aconteceu. Num primeiro momento, a estrada de terra até tava no local. Só que não contou o peso do veículo, porque tava muito encharcado. E o resultado é aquele ali, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Virou um amontoado de lata, puro prejuízo, caminhonete bem novinha. E a sorte é que não aconteceu nada com o motorista, hein. Mas dessa ali não vai esquecer.